Criminosos infiltrados em torcidas organizadas de futebol foram presos suspeitos de vários crimes. É o que a gente fala. O pessoal da torcida organizada também tem que fazer uma filtragem maior dos seus integrantes, né? Tem que ter... Quem for entrar na torcida... Rapaz, peraí, vamos puxar sua ficha aqui. Se tiver alguma coisa, você já não entra. O pessoal não faz isso. Ao menos, ao todo, 36 mandados judiciais foram cumpridos em Goiânia, Aparecida, Aragoiania e também no estado do Tocantins. Vamos acompanhar a reportagem da Larissa Dourado. A investigação aponta que torcedores do Força Jovem Goiás, do setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, seriam suspeitos de agredir torcedores do Vila Nova e um motorista do transporte coletivo. O veículo de passageiros seguia pelas de O040. O homem teve um dos olhos atingidos por uma pedra e quase ficou cego. A equipe de serviço de atendimento móvel de urgência foi perseguida por suspeitos armados. Não passa pano para ninguém, esse daí está em coma, vai ficar em coma. O mesmo grupo agiu também em uma agressão contra torcedores do Vila Nova, no setor Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu em abril. Às 11h e 1h da noite, dois jovens caminham tranquilos pela rua. No minuto seguinte, três carros chegam e várias pessoas descem, cercam a dupla e começam as agressões. Uma das vítimas tenta fugir ao pular o muro de um lote baldio, mas é perseguida. O outro não escapa. Cercado no chão, leva chutes e socos. Depois é arrastado para cima da calçada para que os carros passem. Mesmo ferido, o jovem levanta e pula o muro para encontrar o amigo, que também apanhou dos suspeitos. Os 36 mandados judiciais foram cumpridos nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Aragoiania e Araguarina, no Tocantins. Ao todo, 15 pessoas foram presas e três menores apreendidos, além de camisetas, armas brancas e munições. A Operação Avalanche foi feita pelo Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, com a participação de mais de 100 policiais civis. Com o apoio do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos da Polícia Militar e do Grupo de Atuação de Grandes Eventos de Futebol do Ministério Público de Goiás. A gente iniciou essas investigações em troca de informações com o BEP, que é um batalhão sempre que ajuda a gente. O Ministério Público também, que é um parceiro nosso, identificamos 20 indivíduos, 16 maiores e 4 menores. Conseguimos as medidas em relação a eles e na manhã de hoje fizemos a maior operação de Goiás em relação a esse tipo de crime. Os envolvidos devem responder pelos crimes de tentativa de latrocínio, associação criminosa armada, lesão corporal e ameaça. Rapaz, isso é uma gangue, né? Pode se chamar torcida organizada. Estou falando desses meninos aí, desses rapazes aí. Isso é uma gangue. Gangue infiltrado nas torcidas organizadas. E bom que os cabas ficam valentes, né? Vocês viram? Tinha uns 15 em cima de um só batendo. Os cabas ficam fortes, rapaz. Fica tudo valente, né? Também 10, 12 contra 1.